O Vasco vende o Thales num momento bastante peculiar, né? A gente lembra que o Thales surge como uma promessa, como um jogador mais jovem a atuar pelo time profissional do Vasco no século XXI e logo se torna um jogador muito importante, talvez o mais importante daquele time de 2019 sob o comando do Wanderlei Luxemburgo. Mas o tempo passa e o Thales não se desenvolve tão rapidamente quanto se esperava. Ele deixa o clube com cinco gols marcados, né? E ele não conseguiu se afirmar a ponto de conseguir liderar o time ofensivamente, né? Como gostaria que se fizesse, apesar da pouca idade dele. Ele não se desenvolveu tão rapidamente e quando ele sai agora, ele sai num momento em que ele não é tão determinante para as ações ofensivas da equipe. Tanto que à frente dele tem o Léo Jabá, tem o Morato e tem o Gabriel Peck. Esses três nitidamente disputando vaga no time titular. O Thales, ele estava no departamento médico, né? Então ele perdeu alguns jogos nessa montagem do time do Marcelo Cabo. Mas para o Vasco é bem peculiar, porque é uma venda para um time que joga a Liga dos Estados Unidos, a principal Liga dos Estados Unidos, o New York City. E não é um grande centro. Lembrando que o Thales, ele foi sondado pela Juventus, pelo Barcelona, pelo Liverpool. Isso lá atrás, né? E parece ser um passo atrás esse movimento de ir para a MLS. Mas para o Vasco é bastante interessante, porque provavelmente se ele vai para um gigante desse, ele muito provavelmente não teria espaço para jogar de cara. E conversando com uma pessoa que conheceu o Thales anos atrás, acompanha o Vasco até hoje e mora exatamente em Nova York, ele acredita que o Thales vai ter espaço para jogar. Espaço no elenco do time. Além de ter estrutura e treinadores bastante qualificados para desenvolvê-lo. Por que isso é importante? Porque o Thales se desenvolvendo tecnicamente, ele vai ter espaço para fazer o jogo dele. Se desenvolvendo tática e tecnicamente, ele muito provavelmente não demora para dar o pulo para o mercado europeu. E isso gera novo montante de dinheiro para o Vasco. Tanto pelo percentual dos direitos econômicos que ficaram com o Vasco nessa transferência, quanto no mecanismo de solidariedade que ocorre sempre que acontece uma transferência entre países, né? Internacional. Então, é uma transferência que no primeiro momento parece não ser tão benéfica, mas eu acredito que se o Thales conseguir se desenvolver, ele logo logo pode gerar mais frutos para o Vasco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho